Pô amigo, sabe me informar aqui onde eu encontro um ponto pra alugar, que eu acabei de chegar da Bahia, o cara disse pra mim que dia 7 de setembro vai ter manutenção aqui, e eu queria muito fazer o concurso, mas eu tô com medo de não achar as apostilas direito, o cachorro soltou, tá querendo morder os meninos, tu não sabe onde eu encontro não. Entendendo nada amigo, tá querendo chegar onde mesmo? Você não tá entendendo meu amigo, deixa eu te perguntar, de segunda a quarta-feira o cara vai liberar pra mim o aplicativo. Onde é que eu tô? Você não tá entendendo meu amigo, deixa eu explicar.